Música Salve, salve galerinha do Youtube Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Caio Mixer Diário de um Mixer Primeiramente eu queria agradecer a vocês Chegamos a marca aí de mil seguidores Palmas pra vocês, palmas pra vocês Não é não Rafael? Nós estamos juntos Antes começou a andar aqui Como eu falei, queria agradecer Chegamos a marca aí de mil seguidores aqui no canal O canal cada vez crescendo mais Pela ajuda de vocês Acabamos de sair aqui Estamos em Fortaleza Aqui ó o Cássio Cássio reclamou que não saiu no outro vídeo Aqui é o Terror das Alagoas O Boy das Fotos O Fotógrafo da Banda Aqui é a Tonha O Osh aqui ó Só na ligação Resolvendo os B.O. Olha a cara ali O cara mais importante da banda é ele Então nós vamos lá pro evento que a gente vai tocar ali na praia É... Praia do Futuro né É a Praia do Futuro E já já eu volto com vocês aí Pra mostrar o palco Valeu? É nóis Chegamos aqui no local do evento Descarregamos o material Já tem uma banda tocando lá Na casa de praia Os meninos tiraram tudo aí Pra dispensar logo o ônibus E já já a gente vai lá ver A surpresa né Que até então O negócio aí é complicado Bora Caio Coral Começando aí ó O meu pônei aqui Já mostrei vocês já Estouro Então eu vou mostrar lá pra vocês daqui a pouco Tem uma banda tocando lá já Quando ela terminar de tocar A gente vai Ela vai tirar tudo A gente vai montar tudo nosso E vocês vão acompanhar esse vídeo aí Porque hoje nem tudo são flores né Vamos embora Partiu Estamos aqui no local do evento Vou mostrar aqui onde é que vai ser A House Mix Vai ser dentro do chiqueirinho aqui ó Tem umas caixinhas da RCF aí Que a gente pediu pra botar né Deixa eu filmar aqui ó LS9 pra fazer o PA Nem todo dia a gente faz de S6L né Mas Quem me conhece sabe Que eu não tenho frescura com mesa A gente sempre exige Na verdade só ia ter Um LS9 E a gente conseguiu Mais um M7 Pra Porque é muito complicado Dois técnicos Fazendo uma mesa Pequena Entendeu? É bem complicado Então a gente sempre perde duas mesas Quando o contratante não quer colocar A gente bota pelo menos um LS9 lá Me virar fazendo PA Sem eu ter que estar perturbando o Austin Na mesa do monitor O Austin vai fazer aqui na Na M7 A caixa tá aqui Ela tava falando com ele Se ele quer que eu bote só pra mim Eu só deixo aqui também pra ele Ter a referência Vou mostrar o PA lá pra vocês Eu já mostrei um pouquinho aí Com a outra banda tocando E agora eu vou mostrar lá o PA pra vocês Pra vocês né Nem todos os dias são flores né Mas a gente tem que botar pra tocar E tem que abraçar Porque Os shows tão caindo Devido aos decretos aí O povo não deixa a gente trabalhar Mas pra política Tudo tá aberto né Mas Vamos simbora Não adianta reclamar Eu mesmo Não adianta reclamar Tem que tocar Vamos botar pra tocar Graças a Deus que tem show Vamos simbora Uh Então lá 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 O chiqueira ainda mesmo O backline tá aqui A outra banda parou de tocar agora Pra gente montar tudo Youtube Ó o fogueteiro misera Vemos aqui matar essa galinha né E marca lá Passa em guia a galera do Instagram Você tá todo tiktokeira agora Tiktok Eu gravei um vídeo Eu gravei um vídeo Ele roubou um vídeo Estourou viu Bateu 17 mil Eu faço menos só pra resenha Só por isso Pega aí Diego Que ideia do cara eu vou fazer Botou até o som de alarme outro Mesma coisa Eu mudei até o som Eu vou botar aí Ai bote lá A gente pega as ideias de quem entende Quem é bom Ladrão 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 A gente copia quem é bom Quem não é bom O golpe tá aí Quer quem quer É o fogueteiro misera Filho da Tatiguel Então esse vai ser o nosso Nosso Esse aqui é o som Que fica na casa né E um sub Aí botou mais um sub E botou Essas caixas ali na frente Essas horas que os engenheiros de som choram né Não tem que atrasar aquela caixa ali Pra bater junto com essa Meu amigo eu quero é tocar e ir embora O cara do som se preocupa com a correção de tempo aí Meu negócio é botar pra tocar Aqui a reunião dos carecas Temos RCF aqui também É o nosso PA que foi botado também pra complementar O sub lá também Nós temos aqui Parece né Parece não O Avni vai cantar Alguns blocos aqui na frente Foi colocado mais uns monitores da RCF aí O Avni vai ficar cantando As músicas aqui Eu acho que voz e violão Né Vou pegar aqui o take do PA de frente né Olha como eu falei Bota pra tocar O homem mais estourado do canal é esse aqui ó É demais É o que não trabalha né É Será que você é o que menos trabalha 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 Vamos embora já já começa a checar ali na house mix É house mix Não sei É chiqueiro mix Vamos embora Fui Estou aqui velho Ajeitando a cena Puxa uma cena nas mesas aqui Vamos ver o que vai dar Virei a câmera aqui pra vocês verem Puxei minha cena na NS9 Já tinha uma cena convertida da M7 né Já pra ajudar né Então eu não tenho o que fazer Vamos checar as coisas aqui Vocês vão ver a gente checando as coisas aqui Vou me basear pelo RCF Vou dar uma ouvida lá na frente Porque eu sei que mais tarde vai ter gente pedindo pra baixar Pra aumentar isso lá Eu tô pensando até de fazer o PA pelo auxiliar E deixar uma mix aqui pra gravação Pelo pendrive que eu vou gravar Com certeza vão querer que eu grave É assim Bom trabalho pra nós já Vamos embora Vamos embora Como é? Baixa Seis Cinco Quatro Três ponto quinze E Dois e meio Tá no LR é? No LR? Baixar Seis Até dois e meio Baixa quatro dB É o cinco que tá sobrando Baixa mais um pouquinho de Cinco Quatro Falei que era o cinco? Três e dois 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 e meio Baixa um pouquinho de dois K só dois e meio Dois dB e meio de dois K Já tá em 5, vai pra 7,5 Ele tá passando lá Foi Ele tá passando lá, eu já dei ajuda pra ele lá Eu tava ouvindo ele aqui pelo monitor Equalizei aqui do jeito que ele tava pedindo lá Daqui a pouco eu vou lá na frente do PA E aí? Eu tava te ouvindo pelo monitor, só que o Matrix do PA tava aberto Ah, entendi Ele trabalha, galera Você disse que ele não trabalha Agora o Osh tá falando pra mim Já dei uma equalizada aqui no preá Vou lá mostrar pra vocês Alô Aqui tá É uma volta, eu acho que é 100,6,6 Tá quase no chão E aí Caixa 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 também Caixa é feita A gente vai Primeiro tom Pode pulando, pode passando Esse aqui eu vou pegar aqui pra gente Eu vou puxar pra cá O seu último ele vai estar alto Ah não, pulou pro 10 né Pulou pro canal 10 né De novo vai Colô de bola Over Minha o tabaço Aí Percussão Cargula Por vez no PA A outra Ok, timbal Segura Por vez no E aí Se inscreva. 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 E tamo junto. Valeu! Se inscreva.